Olá sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal hoje gente eu vou deixar para vocês uma dica de como usar o cap cut e para quem está tendo problema na hora de retirar a marca d'água a este programa não deixa marca d'água e eu vou mostrar para vocês como usar e como retirar essa marca d'água tá bom antes disso gente por favor quem puder inscreva no canal deixe um comentário dá uma força para o canal que está começando aí que eu vou estar deixando vídeo para vocês durante toda semana tá bom então vamos lá gente a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui nesse site que eu vou deixar na descrição do vídeo vocês têm duas opções tá vocês podem usar ele online é só clicar aqui fazer o seu login primeiro e clicar para poder editar o seu vídeo online ou baixar para o PC que é o que a gente vai fazer aqui agora deixar ele instalado no seu PC tá você vai clicar aqui ele vai fazer o download para você do seu lado esquerdo do computador aqui você vai executar o programa que é rapidinho terminou de instalar o programa ele vai abrir essa tela para vocês aqui é a primeira tela de login tá essa primeira tela é importantíssimo que vocês loguem na sua conta tá na sua conta Microsoft ou na sua conta Google no seu e-mail que você tiver aí depois que você fizer o login aqui tá pela sua conta aí você vai começar um novo projeto vamos abrir um projeto aqui ele vai abrir essa tela aqui para vocês eu tenho algumas coisas aqui só para poder mostrar para vocês é bem simples tá vou deletar aqui para vocês verem como que é então vocês vão encontrar essa tela tá gente é para quem trabalha com ele no celular ele é igualzinho tá em todas as ferramentas do celular muito fácil de editar não é pesado roda em qualquer computador tá eu vou mostrar algumas coisas algumas funções aqui aqui para vocês terem noção para quem nunca usou então por aqui você consegue importar é material que você tem no seu computador tá ou por aqui você consegue fazer a livraria que tem aqui dentro são o contexto são coisas gratuitas que você pode usar aqui qualquer um deles tá você tem animação você tem várias coisas que você pode colocar no seu vídeo tá muito simples de colocar mas se você for pegar alguma imagem do seu computador você vem aqui em importar escolhe qualquer imagem que você quiser do seu computador vou pegar qualquer imagem aqui já tá aqui você pode também arrastar e jogar aqui dentro e feito isso gente o que que a gente pode fazer é para editar é simples ó aqui tá o vídeo a gente vem arrasta aqui para timeline é uma dica que eu dou para você gente para melhorar o áudio de vocês use o audacity para editar o som de vocês depois de tiver gravado o vídeo vocês jogam ele para o audacity e melhore vai melhorar muito áudio tira ruído vai melhorar demais tem vídeo no canal ensinando como usar o o audacity para melhorar o som se você fez isso é muito fácil você colocou o seu áudio aqui clica com o botão direito vem aqui em separar áudio ele já foi separado correto o seu áudio tá aqui embaixo você vai pegar o que você editou excluir esse jogar ele aqui dentro vai estar com seu áudio muito melhor do aqui tá aqui tá aqui dentro tá bom e você quiser colocar um texto aqui em cima e também é muito fácil gente você vem aqui em texto você vão vai ter vários tipos de texto aqui você escolhe o que você quer arrasta e joga ele para dentro do seu da sua timeline aqui correto o texto estando aqui vocês podem editar ele sem o menor problema tá e você pode aumentar aqui dentro do lado direito e pode trocar o texto aqui do jeito que vocês quiserem tá podem arrastar ele para onde vocês quiserem pode diminuir o tempo dele que você quer que ele apareça aqui caso para você deixar uma mensagem deixar algum algum recado para o inscrito alguma coisa você faz isso aqui facilmente né então para colocar o texto é dessa forma para editar o vídeo aqui dentro você pode cortar pode fazer tudo que um programa pago faz tá aqui dentro aqui dentro você tem alguns stickers você tem alguns efeitos você tem transições né então acho que como usar o programa é muito simples ele é muito simples quem trabalha com edição usa ele não vai sentir dificuldade nenhuma tá você tem transições você tem vários filtros que você pode adicionar aqui dentro aqui dentro é essa tem vários ajustes tem muita ferramenta gratuita aqui para vocês usarem tá mas o emprego desse vídeo é ensinar vocês como retirar a marca d'água tá do do cap cut e fazer uma edição básica porque quem sabe usar ele no celular não vai ter dificuldade nenhuma para fazer seu vídeo aqui tá então no caso depois que você editou seu vídeo cortou colocou a o que você quis aqui dentro aqui é muito fácil é só arrastar e colocar aí você vai fazer o que você vai salvar o seu o seu vídeo tá no caso você vem aqui do seu lado exportar aqui tem algumas algumas coisas que você pode mexer no seu vídeo tá então aqui aqui você pode deixar 1080 que resolução máxima no meu caso eu vou deixar com 30 FPS mesmo do jeito que tá aqui o grande segredo da marca d'água gente tá aqui assim que você abriu essa tela de exportar olha aqui ó remover marca d'água e vocês provavelmente vai estar dessa forma aqui se você fizer isso aqui a marca d'água vai aparecer para marca d'água não aparecer e você poder clicar aqui para remover você tem que fazer o login na sua conta você logou na sua conta você vai abrir essa opção para você clicar aqui aí é só clicar gente em exportar ele vai salvar aqui no local que vocês podem escolher o local que vocês quiserem tá pode colocar em documento aonde vocês quiserem ele vai fazer o download para pasta que vocês quiserem e não vai ter marca d'água a gente esse aqui foi um vídeo é mais ensinando algumas coisas básicas tá e principalmente como remover a marca d'água e é o principal que o pessoal tava querendo tá bom eu acho que não tem segredo é muito simples agora se alguém tiver dúvida de como fazer edição eu vou gravar vídeos como editar e colocar efeito passo a passo tá do cap cut então hoje foi uma coisa mais básica para vocês espero que vocês tenham gostado e caso eu ajudei você ajude o canal que tá começando agora por favor é muito importante que você se inscreva no canal para que esse conteúdo consiga chegar a maior número de pessoas tá gente que Deus abençoe vocês que vocês têm uma ótima semana um abraço